Olá a todos, nesse vídeo eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou demonstrar como se lineariza a equação do modelo RRB e como a gente utiliza os parâmetros definidos, determinados por esse modelo, na estimativa do diâmetro médio de uma distribuição granulométrica. Então, o modelo RRB é dado pela equação 4. É um modelo a dois parâmetros, parâmetros N e D' são esses parâmetros de ajuste do modelo. Enquanto que a gente tem D e X, que são parâmetros referentes ao comportamento do nosso particulado. O D' tem uma representação, e essa representação é o diâmetro de partícula em que 63,2% da massa de material que a gente está avaliando refere-se a partículas menores que D' ou seja, é o diâmetro que uma partícula precisa ter, ou que um grupo de partículas precisa ter, correspondentes a uma fração passante de 0,632, ou 63,2%. Pode ser denotado, em alguns casos, por 63,2%. Alguns autores utilizam essa denotação, mas vamos utilizar aqui, no nosso caso, D'. Se a gente faz uma análise granulométrica, a gente vai obter diferentes valores de X para correspondentes diâmetros de partícula, ou diâmetro de peneira, onde o diâmetro médio da partícula vai ser definido através desses diâmetros de peneira. A gente pode fazer um ajuste não linear. A gente, definindo N e definindo D', a gente faz esse ajuste diretamente. Acontece que, na prática, é mais simples a gente fazer a linearização desse modelo. Como é que isso é feito? A gente precisa, a gente tem uma potência aqui. Então, a gente vai precisar, na prática, aplicar a propriedade do log. Então, fazendo um ajuste, um primeiro ajuste, e aplicando a propriedade do log, a gente vai ter aqui a potência, menos D sobre D' elevado a N, vai descer, e a gente entra com o neperiano para fazer esse ajuste. A gente tem ainda aqui, aplicando a primeira propriedade, a gente vai ter ainda uma potência. A gente vai precisar ainda reduzir essa potência, mas a gente não pode aplicar diretamente, porque a gente tem um número negativo aqui. O que a gente precisa fazer? A gente vai precisar ajustar, rearranjar essa equação, de modo que a gente possa aplicar a propriedade do log. Como é que isso é feito? Vamos observar que o x é uma fração que varia de 0 a 1. Vamos considerar que o x seja menor do que 1 e maior do que 0, por exemplo. Se a gente tem um valor entre 0 e 1, significa que 1 menos esse valor vai me dar um número menor que 1. ou menor que 1, perdão. O neperiano de qualquer número menor que 1 vai me dar um valor negativo, e é por isso que a gente tem esse sinal aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai usar um artifício, que é uma forma de a gente eliminar esse sinal negativo. De que forma? 1 sobre essa função aqui, 1 sobre 1 menos x. Quando a gente faz isso, a gente, na prática, vai estar convertendo esse valor em um valor maior do que 1. E com isso, a gente vai ter um valor positivo. Fazendo esse rearranjo, a gente consegue aplicar agora a propriedade do log. Então, a gente fica com n neperiano de d sobre d' é igual ao neperiano do neperiano de 1 sobre 1 menos x. A gente pode ainda abrir essa equação, já que a gente tem n neperiano de d sobre d' é a mesma coisa que neperiano de d menos neperiano de d'. Só que tudo isso está multiplicado por n. Então, a gente, fazendo o rearranjo, a gente obtém a equação linearizada, onde a gente vai ter o neperiano do neperiano de 1 sobre 1 menos x com uma função linear do neperiano de d'. Então, vai existir a relação entre este termo com o neperiano de d'. Na prática, mais uma vez, para diferentes diâmetros de peneira, a gente vai ter diferentes frações passantes de material. A gente tem, através desses dados, obter o neperiano de d' e o neperiano do neperiano de 1 sobre 1 menos x. Com isso, com essa coluna e com esta coluna, a gente pode fazer um ajuste linear desses dados e obter uma equação que vai ter este comportamento. Então, a gente vai ter aqui o neperiano de d seria o correspondente x. A gente vai ter esse termo representando o coeficiente linear e o n representando o coeficiente angular, de modo grosseiro, se a gente quiser fazer uma comparação. Como é que a gente faz para estimar o d'. A gente pode fazer a estimativa, dependendo da quantidade de pontos que a gente tem, e pode até fazer uma interpolação. Só que a gente está querendo obter o valor através do ajuste do modelo. O ajuste vai me fornecer uma equação onde este valor aqui representa o meu coeficiente linear. B. Ou seja, B, eu vou ter esse valor. Vai ser me dado um valor correspondente a esse coeficiente linear. N vai ser obtido do ajuste também. Esse valor de N vai ser fornecido. Eu vou ter aqui essa incógnita e essa incógnita aqui. Se eu tenho B e tenho N, eu consigo determinar o valor de d' através da propriedade do log, diretamente. Obtive o valor de d' ok. Agora, como a gente faz para determinar o diâmetro médio dessa distribuição? O modelo está relacionado diretamente com a função chamada função γ. E essa função γ é tabelada. Para diferentes valores de x, a gente vai ter valores correspondentes à função γ de x. Só que acontece, muitas vezes a gente obtém valores diferentes desses valores tabelados. E a gente precisa fazer uma conversão de base. O modelo diz que o quê? x é igual a 1 menos 1 sobre N. Esse N a gente acabou de determinar no ajuste do modelo. Ou seja, eu vou ter este valor. E com o valor de x, a gente determina o valor de γ de x. De que maneira? Vou colocar um exemplo numérico aqui. Vamos supor que a gente fez o ajuste dos dados e a gente obteve um valor de N igual a 2,43. Bom, como é que a gente faz isso? A gente primeiro calcula o valor de x. Substituindo N nessa função, a gente obtém, por exemplo, x igual a 0,59 aproximadamente. Se a gente olhar na tabela da função γ, a gente não vai ter o γ correspondente ao 0,59. A gente vai precisar estimar esse valor com base nos valores que a gente tem na tabela. Mas a função diz que o γ de x mais 1 é igual a x γ de x. Substituindo o valor que a gente acabou de calcular, o valor de x, a gente vai obter o quê? γ de 1,59 é igual a 0,59 γ de 0,59. É este o valor que eu estou interessado em descobrir. Ou seja, aqui eu vou ter γ de 1,59. Eu vou na tabela que varia de 1 a 2. Então, a gente vai ter o x variando de 1 a 2. Eu peguei apenas um trecho dessa tabela para fazer essa demonstração. γ de 1,59 é 0,89242. Substituindo o valor na equação, a gente encontra o valor correspondente ao γ de 0,59, que é 1,516. Com este valor determinado, eu posso voltar para a equação 6 aqui. Substituo aqui na função γ de x. Substituo o meu valor do d' que eu acabei de calcular antes no slide anterior para obter a estimativa do diâmetro médio de partícula. Bom, é muito importante que ao final deste procedimento, ou seja, após definição do diâmetro médio, a gente faça uma comparação com o diâmetro médio de Sauter, o diâmetro de partícula de Sauter, que é um diâmetro que engloba todas as frações daquele meu grupo de partículas. Isso ajuda a dar uma maior confiabilidade no meu modelo se as respostas derem aproximadamente iguais. Então, aqui a gente fecha este vídeo.